E aí meu raqueiro, tá lá, você deixa a mulher descer? Alô, só meu parceiro Pedro Guerra, alô prefeito meu buco, alô Marcelo, vamos de boa aí Quanta saudade apertar, eu juro que vou lhe buscar, aonde você estiver Você é a minha vida, minha luz a perfeita, eu amo você mulher Você é a minha vida, minha luz a perfeita, eu amo você mulher És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você És a minha alegria, meu prato, sabendo que eu gosto tanto, essa é tua maneira de ser És a minha alegria, meu prato, sabendo que eu gosto tanto, essa é tua maneira de ser Você partiu, vou de embora, eu juro que eu agora não vou sentir mais prazer Porque eu te amarelo mais belo, tô de braços abertos, pronto pra te receber Porque eu te amarelo mais belo, tô de braços abertos, pronto pra te receber Você partiu, vou de embora, eu juro que eu agora não vou sentir mais prazer Porque eu te amarelo mais belo, tô de braços abertos, pronto pra te receber Porque eu te amarelo mais belo, tô de braços abertos, pronto pra te receber Quando a saudade apertar, eu juro que vou lhe buscar onde você estiver Você é a minha vida, minha luz a preferida, eu amo você mulher Você é a minha vida, minha luz a preferida, eu amo você mulher És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim, eu nasci só pra você És a minha alegria, meu prato, sabendo que eu gosto tanto, essa é tua maneira de ser Você partiu, vou de embora, eu juro que eu agora não vou sentir mais prazer Porque eu te amarelo mais belo, tô de braços abertos, pronto pra te receber Porque eu te amarelo mais belo, tô de braços abertos, pronto pra te receber Você partiu, vou de embora, eu juro que eu agora não vou sentir mais prazer Porque eu te amarelo mais belo, tô de braços abertos, pronto pra te receber Porque eu te amarelo mais belo, tô de braços abertos, pronto pra te receber Eu te amarelo mais belo, tô de braços abertos, pronto pra te receber Eu te amarelo mais belo, tô de braços abertos, pronto pra te receber